Sabendo que 10 litros de gasolina custam 45 reais, aqui eu já posso até colocar, se 10 litros custam 45 reais, 1 litro vai custar quanto, professor? Essa daqui é bem fácil, dá para fazer uma regra de 3, quanto mais litros, mais eu vou pagar. Multiplica cruzado, o que você tem aqui? 10 vezes x vai dar 10x, é igual a 45. Muita gente fez de cabeça, já chegando nessa etapa só, pensando 45 dividido por 10 que vai dar 4 reais e 50 centavos, esse é o valor do litro da gasolina. Aí ele quer saber, quanto custará para abastecer 35? Gente, é só pegar 35 e multiplicar por 4,5. Vamos ver quanto que vai dar aqui? Aqui vai dar 5 vezes 5, vai dar 25, sobe 2. 5 vezes 3 vai dar 15, mais o 2 que subiu, vai dar 17. 4 vezes 5, sinal de mais, 4 vezes 5 vai dar 20, sobe 2. 4 vezes 3, 12, mais o 2 que subiu, 14. Agora é só somar tudo, vai ficar 5, 7, 1 mais 4 vai dar 5 e 1. Como eu estou mexendo com uma casa decimal, volta uma casa, 157,50. Gabarito, letra C. Bacana, né?